Já teve relacionamento, você já foi cantando, você já sabe. É uma questão de, tipo, é uma aliança, é compromisso, é amor, respeito, confiança. Você falou que eu gostava de falar assim. O quê? Mas eu não te falei que eu queria, você falou que sim. Não, eu falei não. Falou que sim. Não acho que não. Foi engraçado porque foi muito repentino. Não sei se ela interpretou mal algumas coisas. Você não percebeu? Não. Já que puxou o assunto, porque eu não entendi ontem assim. Entendeu? Por que tá assim? Tá mesmo assim do nada. Você quer ir embora? Só se você quiser conversar, mas se quiser descansar, pode ir ali, que é maior, ou aqui. Aqui.